Experiências para reforçar aquele padrão de crenças limitantes. Então, quer dizer, uma notícia ruim chama a outra, né? Chama a outra. Pessoas que não têm uma perspectiva de vida melhor. Ela já se acomodou, já crê que ela veio naquele sistema e vai continuar. Os filhos e a vida que Deus preparou para ela, ela se fecha naquele ciclo vicioso e crê que não vai ter mudança. É, exatamente. Ela se vitimiza, ela se coloca na situação de vítima e olha para fora e se coloca... Toda vítima tem um algoz, né? Então, ela arruma culpados para o que está vivendo com ela ao invés de assumir a responsabilidade pela vida dela. Porque se você está dependendo de alguém para ser saudável, para ser feliz, fica complicado, né? Você achar que alguém vai mudar para atender suas expectativas. Então, quando a gente assume a responsabilidade, aí sim nós podemos mudar a forma como a gente pensa, o nosso estilo de vida, podemos identificar hábitos nocivos, pouco saudáveis. Aí sim, o jogo acontece dentro de nós. Quando nós tomamos essa consciência, nós abrimos as portas para uma mudança definitiva na nossa vida. E o aprendizado continua, isso é todo dia. Ou seja, se acordar, como Jesus falava, orai e vigiai. Você tem que estar ali atento, né? Porque o mundo, nós temos muitas coisas de qualidade hoje em dia, mas também tem muitas coisas que não estão em qualidade. Então, é importante saber como ser seletivo nessas escolhas. E isso requer uma prática voltada para olhar os desafios como oportunidades e não como vítima, né? E quando uma pessoa se descobre, né? É o poder da autorresponsabilidade. Você, se sair daquela zona de conforto, vai ter que ter alguns ajustes, né? Para que você possa alcançar esse objetivo e que o mundo moderno, a tecnologia, a ciência, é como o senhor disse, ele apresenta os dois lados da moeda. Isso. Sem dúvida alguma. Então, a questão da autorresponsabilidade é fundamental e que está ligada ao autoconhecimento, né? Então, a gente, o Sócrates, um grande sábio grego, na antiguidade, ele já falava isso, né? Uma frase bem simples, conhece-te a ti mesmo. Só sei que nada sei. Então, a gente tem humildade para estar aprendendo coisas novas e buscando ver o que é que nos coloca num patamar de evolução ou, muitas vezes, de autodestruição, né? Porque quando você vê pessoas num estado de sofrimento perene, você vê que elas... É como se elas praticamente tivessem instalado um software, feito download, né? De experiências negativas e ela vive ali num processo de ressentir, de reviver aquilo ali, onde ela vive praticamente aprisionada num modelo de sofrimento. Agora, o senhor saiu lá, né? Do Rio Grande do Norte. Não, de Pernambuco. Pernambuco. Lá de Pedra Talhada. De Serra Talhada. É, 400 quilômetros de Recife. Tá. O senhor contou ontem pra gente a respeito do processo, desse processo todo. Hoje o senhor escreveu muitos livros, tá ali, quantos seguidores, canal no YouTube. Essa experiência, como o senhor disse, humilde para poder a cada dia estar aprendendo mais. Mas tem ajudado pessoas ao redor do mundo, aonde o senhor tem passado. E hoje vai ser mais um compartilhamento dessas informações, amanhã. E é gratificante, quando... Não foi fácil pro senhor, né? Passar e abrindo, quebrando a floresta, né? Ali com aquele machado abrindo. Hoje o senhor chegou num ponto que pode ajudar muitas e muitas pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Mas o senhor traz a receita. É, exatamente. Porque eu falo da minha experiência de transformação. Então, fui uma criança doente, adolescente doente, mais de 20 anos da minha vida, com problema de saúde, né? Era respiratório. Problema respiratório, tem um sistema imunológico fraco, asma, rinite alérgica, alergias variadas, entendeu? Então, muita ansiedade, ansiedade crônica. Então, assim, eu sei o que é o sofrimento. E é possível ter essa mudança, se livrar tudo disso, como o senhor tá aí hoje. É, eu tenho mais de 30 anos, né, Fernando? Então, eu sou muito grato a ter descoberto todos esses conhecimentos que iniciou com a descoberta da homeopatia e ter me libertado disso. Então, é uma forma de eu agradecer, né, ao universo, a Deus, a tudo que eu recebi, né? Porque eu poderia hoje estar entubado aí num hospital, né? Tendo uma vida miserável. Existem muitas pessoas. Com muitas pessoas, né? E eu tô aqui, né, escrevi nove livros, tenho viajado pelo Brasil, pelo mundo, né? E fico muito feliz em estar podendo contribuir com as pessoas, levando um conhecimento de qualidade científico. Muito tudo, muito embasado cientificamente, né? De forma que as pessoas possam se empoderar e fazer até melhor do que o que eu fiz, né? Porque, na verdade, o aprendizado não cessa. As pessoas podem estar aprimorando as experiências. Mas dizer para as pessoas que elas podem sim sair do ciclo da doença, podem se empoderar, podem ser mais prósperas, podem acreditar nelas mesmas, mas como o próprio, você que é um comunicador aí bíblico, né? Então, você vai encontrar lá o de Jesus dizendo, quando ele curava, é tua fé que te curou. Então, vamos aprender a usar a fé. Eu vou explicar, inclusive, cientificamente o que é fé e como nós podemos usar no dia a dia. Agora, o que as pessoas têm que ter cuidado é o seguinte, a fé funciona para o bem e para o mal. Se a fé se é em coisas positivas, você manifesta. Mas também tem a fé na negatividade, que é o que muitas pessoas estão manifestando. Elas acreditam que não podem, elas acreditam que elas têm uma visão de escassez muito grande, de baixa autoestima muito grande, então é uma forma também de fé ao contrário, né? Isso é algo que tem mexido muito com as pessoas, aquela vida, né? A gente vem lá de um país de terceiro mundo e chega aqui com todas essas oportunidades, mas ela entende que eu não consigo, eu não tenho, não sei falar inglês, eu não tenho documento, eu não tenho uma drive license, eu... E não, ela não se descobre, né? Que ela é possível, né? É possível. É, ela de repente é como se ela estivesse viciada naquele padrão de limitação, se acostumou naquele padrão do coitado, da coitada, da baixa autoestima, de estar reclamando, né? E isso gera realmente um vício. E aí quando ela está também convivendo com pessoas que estão nessa programação, reforça. Mas é importante que, na verdade, as pessoas entendam que é a sua mudança interior que vai fazer com que você se conecte a pessoas que estão numa vibração mais elevada, entendeu? Ela está uma mudança.